Pessoal, produção barra Vini de fazer vingança contra a Ingrid. Eu quero pedir pra você que tá chegando agora, é novo no canal, se inscreva e deixe seu joinha. Nós Ingrid tem jogado toda a sujeira do cavalo nas roupas de Vini. Vini pensou em várias vinganças. Vini ficou bem revoltado e pensou até mesmo em tacar fogo nas roupas de Ingrid. Isso porque o grupão da Deolane a todo momento estava incentivando a ele se vingar de alguma forma. Ele pensou em destruir todas as roupas da Ingrid. Bia deu a ideia para Vini de colocar fogo nas roupas da Ingrid, já que ela iria ficar totalmente sem roupa para usar no programa. Moranguinho diz pra jogar água sanitária, já pra manchar todas as roupas de Ingrid e ela ficar sem roupa nenhuma. Tiago dá a ideia de cortar todas as roupas de Ingrid, pra ela ficar também sem roupa para usar no programa. Já Deolane teve a ideia de estragar todas as maquiagens de Ingrid. Isso porque ela também ficou revoltada da atitude de Ingrid de jogar sujeiras do cavalo na roupa de Vini. Na verdade o grupão da Deolane a todo momento ficou incentivando Vini. Vini chegou a pegar as maquiagens de Ingrid e a esconder no armário. Mas depois de tanta pressão para ele fazer alguma vingança maior, ele pegou a maquiagem dela e jogou no lixo. Vini pensando em queimar as roupas de Ingrid acabou sendo barrado pela produção, que disse que ele não poderia fazer isso, porque ele poderia colocar em risco a todos os participantes do programa, não só ele, mas a todos. Se ele passasse dos limites, ele iria receber uma punição e seria expulso do programa. Se gostou do vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho pra receber todas as notificações de vídeos novos que virão.